Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 403 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana, claro, vamos desempacotar a UFC 295 direto do Madison Square Garden no último fim de semana, Poatan campeão dos meio pesados, Tom Aspino campeão interino do peso pesado, entre outros contornos, um eventaço, claro, tem muito assunto aqui para a gente debater e temos um time de peso reforçado, começando por ele, Lucas Carrano, a cobra do deserto direto do Bahrein, que pela primeira vez em sua história está mais fresco do que Rio de Janeiro e São Paulo, Carrano, que beleza, hein? Fala, Renato, amigos do sexto round, pois é, a gente estava falando fora do ar aqui, né, cara, é uma, algo quase inédito aí, acontece poucas vezes no ano, mas estamos num momento aí que a gente está gravando, vou até conferir em tempo real qual que está a temperatura em Campinas, olha, 39 graus em Campinas nesse momento e aqui no Bahrein 28, inclusive nem durante o dia não fez mais que 39 graus, hoje o mais quente que fez durante o dia foi 30, ficou entre 24 e 30 graus, então vivemos aí um momento em que o deserto está menos quente do que Campinas, né, vamos ver se você aguenta até o final ou se tem um desmaio aí ensaiado no meio desse programa também, se o Renato desaparecer na metade do programa já saibam que foi desidratação. Tá feia coisa e tem barulho de ventilador no fundo e não vou desligar não, vocês que aguentem, aturem, porque está difícil no momento. E temos aqui também um convidado de alto garbo e elegância, ele que esteve no Madison Square Garden no sábado em Nova York, Gilbert Burns, o Durinho, que está virando aqui um nome, um nome rotineiro da casa, né, está virando um integrante desse podcast, Durinho, como vai? Você já está de volta na Flórida, já treinou hoje, como é que foi esse fim de semana? Cheguei, cheguei hoje, cheguei ontem, na verdade, acabei de treinar agora, estou na correria lá, estou trabalhando pra caramba no UFC, estava em São Paulo, fui para Nova York, mas estou de volta treinando, foi o maior eventão, mas tentando voltar a rotina de volta aos treinos agora. É, eles estão te levando para todos os eventos, né, Durinho? Tu não para quieto em casa, será que tem alguma carreira de executivo da empresa aí quando se aposentar ou estou enganado? Cara, talvez sim, talvez sim, na verdade eu tive um ótimo feedback do Reed Harris, né, ele é o vice-presidente de relacionamento do UFC, trabalha junto com Ozzy e Arias e os caras falaram que, meu irmão, toda vez que eu faço alguma coisa eu entrego bem pra caramba, que eles falam que tem atleta, que eles oferecem uma aparição, daí o cara chega lá com má vontade, doido pra vazar, só quer receber, daí os patrocinadores estão vendo, os caras não gostam. Pô, já que eu estou fazendo a parada, eu vou fazer amarradão, meu irmão, trocar ideia com os fãs, conhecer ninguém, às vezes aparece uma proposta, troca contato, nego de jiu-jitsu, então eu tento aproveitar isso, então eu trago todo mundo bem pra caramba ali, faço mal contato, aí os caras ficam amarradão, o UFC gosta, os fãs gostam, o patrocinador que está fazendo a ação gosta, daí os caras estão me chamando com mais frequência, e daí está sendo o melhor aqui, daí eu tenho uma abertura, eu vejo o Dan, eu troco ideias, já vejo o Hunter, o Churchill, vejo a galera de dentro, ou seja, tem o nome de todos os seguranças, de toda a galera que trabalha lá, e é maneiro, acho que é maneiro pra todos os lados. Ó, que maravilha, ó, e fica a lição porque é um brasileiro, né, o Carano não tira foto com fã, né, não gosta de se misturar com fã suado, né, ele tem germofobia, essas coisas, mas enfim. Vamos cair aqui dentro do UFC 295, começando, ô meu querido Carano, por Diego Lopes, né, que ele lembra um pouco o Charles do Bronx, né, alto esguio pra categoria, muito agressivo, sai na porrada, toma prejuízo, tem mão pesada, dá knockdown, jiu-jitsu afiado, e assim, de novo, né, a gente falou isso antes do evento. Essa foi a terceira luta dele no UFC, card principal de pay-per-view, entregou, nocauteou no primeiro round, e assim, é a prova de que você não precisa ter 10 lutas na empresa, 20 lutas na empresa, e muito tempo de casa, pra causar uma boa impressão, e ser bem trabalhado do ponto de vista do marketing, né. Então, o Diego Lopes, ele já é um candidatíssimo a card principal no Brasil e no México, por exemplo, tá crescendo a fama dele. Sim, ele tá, cara, é até curioso, né, a gente falou um pouco antes do evento, sobre isso, um cara que tinha tentado entrar no UFC anteriormente, não tinha sido bem-sucedido, e parece que esse tempo de maturação fez muito bem pra ele, né, chegou, parece que com um atleta bem diferente dentro do octógono e fora dele também, virou um pouco pela combinação do estilo, mas também a personalidade, né, a gente brincou bastante aqui, que parece o Tom DeLonge, né, o vocalista do Blink-182, e agora apareceu com o cabelo também todo estilizado, mais estilizado ainda do que o anterior, tatuagem nova também, e ele caiu nas graças do público e tem esse, são dois públicos muito importantes pro UFC, né, o México e o Brasil. O Brasil é o segundo grande mercado, tanto pela quantidade de atletas que forma, quanto pelo interesse do público, pode não movimentar a mesma grana e tal, mas... E o México tá ali, né, qualquer coisa, tanto pro México em si, quanto pro público hispânico, que cresce, cresce, cresce cada vez mais dentro dos Estados Unidos, tem muito valor pra empresa, então ele já pega dois demographics aí, que são muito importantes pro UFC e pra cereja no bolo, isso tudo, obviamente, é atuações como a desse sábado, passou o trator pra cima do Petr Sabatinho, se bobear, o Durin pode saber melhor, não sei que hora que ele saiu lá da arena, mas se bobear, o Petr Sabatinho tava lá no Metro Square Garden, tentando achar a saída até agora, né, perdidinho no pagode. Ô Durin, eu queria te perguntar a sua opinião sobre o Diego Lopes, o que você achou vendo o cara em loco, porque não adianta também ser carismático, ser agressivo e quando for subindo a escada, não passar dos desafios mais difíceis, né, afinal das contas tem que vencer, mas uma coisa que chama atenção não só do Diego Lopes, mas do próprio Tom Aspeno, né, que pegou a luta em cima do laço, do Sean Strickland, que foi campeão pegando uma luta em cima do laço, e é uma coisa bem recorrente na sua carreira, e o Diego Lopes só tá onde tá porque pegou uma luta que ninguém queria com o Movissar e Evloev, esse lance de tá sempre pronto, né, tá sempre treinado, porque cavalo laçado não passa duas vezes, né, Durin? E o Diego é um bom exemplo disso, você também. Cara, eu fiquei amarradão com o Diego ali, achei que é um moleque mandou bem demais, e na real eu conheci ele na luta que eu perdi pro Belal Mohamed lá, que eu machuquei, lá em New Jersey, foi a primeira luta que ele pegou contra o Movissar, e ninguém queria essa luta, ninguém. Eu lembro que ele não tinha visto, ele me falando que foi o maior perrengue, os caras ligaram pra ele na terça, perguntando se ele queria lutar, ele falou que queria, que não tinha visto, os caras mesmo fizeram a parada tudo em um, dois dias, o moleque conseguiu pegar o visto e tal, foi pra uma correria que o moleque falou, e chegou lá pra lutar, mas o moleque chegou lá com uma energia, com uma vontade de lutar, que eu fiquei amarradão trocando ideia com ele antes da luta, tipo, não é, ah, depois que você viu, não, antes da luta, depois o moleque entregou, lutou pra caraca, e acho que aí que você falou, ô Renato, hoje em dia, cara, o UFC tá olhando, tá procurando o pacote completo, ele não quer só o cara bom, ele não quer só o falastrão, ele quer o pacote completo, eu acho que o Diego tá nesse pacote completo, principalmente quando ele vem numa oportunidade dessa, naquela luta que ninguém quer, aí os caras, aí eu, tipo, Sean Shelby, o Mick Maynard, devem pensar, ah, vamos dar uma chance desse moleque, vamos ver, né, ninguém quer, daí o moleque chega lá e meu irmão, tipo, entrega, sabe, mesmo não ganhando, faz um lutão e, putz, se veste bem, um moleque, tipo, boa pinta, fala bem, o UFC se amarra, daí vamos dar outra oportunidade, bum, o moleque ganha de novo, vamos dar outra oportunidade, bum, o moleque ganha de novo, tá feito, tipo, tá, tá no caminho, porque eu vejo hoje em dia, muito atleta, meu irmão, tá bem, tá chegando, eu vejo o Niguinho treinando pra caraca, Renato, conheço uma galera que treinou pra caramba pra chegar no UFC, mas aí quando chega, tipo, chegou, parece que era isso que o cara queria, daí troca de equipe, daí estoura peso, daí eu falo, pô, meu irmão, agora que era pra tu tá igual um Diego Lopes, igual um, agora que era pra tu tá, meu irmão, explodindo pra fazer o fanbase, pra ganhar dinheiro, pra ter patrocínio, pra ser campeão, os caras, pô, estoura peso, não quer lutar, tipo, luta, quer escolher demais, quer escolher, putz, agora que chegou, irmão, agora que tu tá no UFC, tu vai escolher, então, pô, o Diego tá de parabéns, não só o Diego, acho que outro parecido aí, o Caio Borralho, que o moleque, meu irmão, fala bom português, não é que fala, não, fala português bom, desenrola, é articulado, fala inglês bom, é articulado, o Diego, meu irmão, tá começando a falar bem inglês ali, fala espanhol fluente, pô, esses moleques vão longe, velho, eu me amarro ver esse moleque mandando bem, ganhando, tipo, já conquistando a fanbase, o UFC amarradão, é irado ver o Diego, o jeito que ele lutou, e eu pensava que ele ia finalizar, mesmo o Sabatinho sendo bom de jiu-jitsu ali, pra mim ele ia finalizar, meu irmão, como é que nocauteou, foi muito mais maneiro, foi irado ver o moleque lendo daquele jeito. É, e o Diego é de Manaus, inclusive, tem 28 anos, e Durinho, uma última pergunta, a chance dele ter recebido a bolsa de iniciante dele num card principal de PPV é pequena, né, ele provavelmente já levou algum aumento pra sábado. Já, pô, pra pegar uma luta em cima da hora ali, isso aí depende muito, sabe, depende do relacionamento com o seu manager, mas a última, eu acho que ele ganhou, se eu não me engano, foi luta da noite contra o Movistar, então ele já levou cinquentão, na última eu acho que ele levou cinquentão, e nessa também, então tipo, se ele não, se ele tava no de 12 mais 12 lá, a primeira foi 12, a segunda 12, né, porque perdeu a primeira, agora 14, mesmo que seja 14 mais 14, são 3 bônus, pô, se foi 14 e essa, o moleque vai negociar bem, a próxima hoje deve ser, tipo, 35 mais 35, 40 mais 40, já tipo, se tava naquele perrengue de meu irmão, tipo, já sai do perrengue, sabe, já pode dar entrada numa casa, é maneiro ver os moleques quando estão subindo assim. E Carrano, tivemos aí na sequência o francês que, assim, né, não sei se foi o mais impressionante da noite, mas se não foi, tá ali do lado, né, porque 27 anos, o deus da guerra, Benoit Saint-Denis, francês de Paris, essa foi a, vamos lá, a quinta vitória consecutiva dele, e aí, pô, enfileirou Ismael Bonfim, Thiago Moisés, Matt Frévola, será o décimo terceiro, ou até mais do que isso, na atualização do ranking nessa terça-feira, e já tá, né, tem o mercado francês nas costas, né, talvez seja o segundo porta-bandeira do país na empresa, é, atrás do Cyril Ghani, pena que eles não pegaram, né, o campeão do Glory, o, eita, o Cédric Dombé, né, pena, seria, seria o trio, né, da, da, de, trio de ferro da França, mas o Benoit Saint-Denis já tá falando em top 5, em Dustin Poirier, em Justin Gaeth, e o que ele fez com o Matt Frévola não tem nem nome, né, eu pensei em ligar pra polícia aqui de casa, Carrano. Pô, a gente quase que foi, né, chamou o pessoal do Brooklyn Nine-Nine lá pra poder atender, de fato, o Benoit Saint-Denis, que lembre-se, né, apesar desse belíssimo chute alto, pô, pegou ali, é o famoso tapa com o pé, né, na face do Matt Frévola, é grappler, ele sempre que puder, vai querer levar pra baixo, é, vai tentar finalizar, mas eu acho que eu cheguei a falar algumas vezes também, não sei se na live, pré-evento, e depois treina, treina, é, ele treina a luta em pé com o Daniel Voirin, né, que era do treinador do Anderson Silva, franco-brasileiro, né, pra dizer assim, eu acho que ele é casado com a brasileira, e pelo visto tá funcionando bem, porque conseguiu aí mais um, uma vitória por paralisação, cara que tá sublutabilizando por fazer lutas, é, extremamente empolgantes também, citou agora o exemplo do Diego Lopes, que isso aí é sempre muito interessante, e ele tá fazendo isso, né, a primeira luta dele foi aquela derrota pro Capoeira, ele veio direto, né, do Brave, e aí chegou a derrota pro Capoeira, é, uma luta apertadiva e foi na decisão e tal, um negócio assim que deixou uma impressão muito, é, forte no público, depois daí pra frente foram um, dois, três, quatro, cinco vitórias, enfileirou. E a luta, a luta com Capoeira foi com 77, né, não foi com 70? Foi, foi na categoria de cima, é, exatamente. E, e, porra, o cara tá, tá assim, voando, tem o público, a gente falou de bons mercados é, antes, né, o mercado mexicano, o mercado brasileiro, o mercado francês é um mercado é, ainda melhor, porque tinha, é, obviamente agora já tá recebendo eventos mais a miúda e tal, mas até, alguns anos atrás, a gente tem que lembrar, o MMA era banido na França, não podia passar na televisão, é, era um negócio assim, é, é, imagina a demanda represada que existia, né, nesse lugar, e aí você tem um cara que é de Paris, ele, na verdade ele nasceu, se eu não me engano, em Nimes, ele não é de, ele não nasceu em Paris, mas mora em Paris, treina lá com o pessoal do Voirin, é, na Venom Fight Team, é, tem um histórico militar também, então dialoga com diferentes públicos, né, é, dentro do, do, do imaginário aí, e ele é um cara extremamente popular, carismático, tem essa coisa aí do, do apelido, né, do God of War, que é, também pega a galera, essa galera mais jovem, tá ligada em videogame, etc e tal, e tá correspondendo dentro do, do octógono, essa, pô, o Matt Frevola, coitado, foi de, eu falei do, né, do, do, da luta anterior, que tinha, tava lá perdidinho, tentando achar até agora, o Matt Frevola, não sei nem o que dizer, né, onde que dá pra gente colocar a situação que ele ficou, saiu. E o Matt Frevola, ele tinha nocauteado o último azaitário do Dober na sequência, né, então, é, assim, é impressionante, e o Durinho estava falando de pacote completo, cara, é militar, né, foi do, do, da Força Especiais da França, 27 anos, e fala inglês perfeito, é mais um aí, pacote completo dessa nova geração. Cara, mais um brabo aí que eu fiquei, eu, eu, o Frevola também lutou nesse evento lá em, em Nova DS lá, que eu pedi pro, pelo outro cara que meu irmão trocou, uma alta de 10 ali, moleque, outro também que foi militar, tem um grappling bom, tem a mão pesada, eu, eu sabia que ia ser nocaute, na real queria, por essa amizade aí que o Frevola ganhasse, mas apostando, eu apostaria no, no, no francês, que meu irmão, outro pacote completo, brabo, a, a, foi maneiro que o Frevola também já foi militar, já foi pra guerra, o francês também já foi militar, também já foi pra guerra, então era a luta dos dois brabos ali que já foram pra guerra, eu sabia que os dois iam pra guerra e ele não ia desistir, imaginava o nocaute ali, mas caraca, o francês, meu irmão, que bicuda na cara, que deixou a torcida em pé ali, e outra coisa que eu gostei também, que o Frevola colocou ele pra baixo, não me engano, duas vezes, acertou uma mão ali, então, o, o francês, mesmo nocauteando, passou pelo fogo ali, sabe, ficou uma situação ruim, respondeu muito bem, e cara, tem, a galera que tá chegando, tem que anotar isso aí, tem que aprender que os caras tão, pacote completo, entregando, chega na luta, os caras dão tudo, acaba a luta, os caras falam bem, falam o idioma, desenrola, os caras têm carisma, é outro aí, na minha opinião, o Diego Lopes tá, vai tá no top 15 amanhã, e na minha opinião, o, o Beno, falo o nome dele aí de novo, Benoit Santos, Benoar, 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 é o BSD mesmo, o BSD vai tá no, vai tá, vai tá no ranking também amanhã, eu acredito muito que vai tá no ranking amanhã, e vai ser além, são mais, mais duas opções de PPV desses caras, vai além aí, manda. Não, além, eu acho que ele já vai pegar um top 10, assim, azeitadinho na próxima, tipo o Matheus Garnot, tá, eu acho que o UFC vai, vai, vai pavimentar, não que o Matheus Garnot seja uma luta fácil, mas tipo assim, dar um cara assim, um, de repente, vencedor de Dan Hooker e, o Dan Hooker vai lutar com quem? Com o Bobby Green, né? Dan Hooker e Bobby Green, é, vai ser um cara desse aí. O Matheus Garnot tá muito lá na frente, sabe, eu acho que é assim também não, já é, sexto. Sexto, daí tem, tem o Michael Chandler, agarrado ali, Dustin Poirier, esse cara, o UFC não vai descartar assim, mas eu acredito, o Dan Hooker, quem ganhar dessa luta aí, eu acho que é mais ou menos algo assim, querem, não, não, vão querer lançar ele de uma vez, mas é a hora de começar a explodir o nome do cara, então, é um Dan Hooker que talvez ele ganhando já vai explodir o nome do cara, daí um cara um pouquinho mais famoso pra depois do Top 5 ali, mas esse cara vai longe também, gostei desse cara lutando pra caramba. É, e esse é apelido, né, Renato, porque B, assim, é God of War o apelido, né, mas eu vi muita gente, até colegas de trabalho e tal, o pessoal tava comentando dele e falando, né, porque é Benoar Sandeni, eles chamavam ele de BSD ou BSD, esse parece perversão sexual, né, vamos, vamos, vamos tomar cuidado aí com esse apelido. Você tá na cabeça de quem vê, Carrano, aí você tá se revelando, é, mas Carrano. Que cabeça maldosa, né. É, eu não pensei nisso, não. É, eu não pensei nisso, cara, tá, já olhou pro francêsão e viu ele com uma roupa de couro, né, um chicotinho, não dá nada, hein, Carrano. É, mas veja bem, veja bem, que eu falei, eu deixei, eu dei a sugestão, o Renato já veio com a receita do que é o negócio que eu falei, tá vendo? Você vê como é que o cara, se você dá um pouquinho de corda, o vagabundo se enforca, não tem isso. Olha só, Carrano, eu quero saber o seguinte, a pedra foi cantada, hein, na live pra UFC 295 aqui no 6 round e eu falei, se tivesse uma grande zebra nessa noite seria de Jéssica Batistaca. Não estavam respeitando a Jéssica Batistaca, zebra na proporção de 3 pra 1 contra uma menina do jiu-jitsu, né, que, assim, pra implementar o melhor do seu jogo teria que botar pra baixo e trabalhar a Jéssica no chão e a Jéssica também, a faixa preta, tem um bom sistema de quedas e uma mão muito dura. Resultado, Jéssica aplicou 4 knockdowns na Mackenzie, né, tadinha aqui, que sofreu, né, com a mão da adversária. E aí, a Jéssica não move muito no ranking, né, ela já era a quinta, a Mackenzie estava atrás dela, mas o alívio, né, o Durinho pode falar isso melhor, o alívio de você vir de três derrotas seguidas, todas elas por interrupções, né, um nocaute, duas finalizações e nocautear bem uma menina ranqueada é uma coisa absurda, né, redentora. Salvou, né, salvou o trabalho ali, né, cara, o EH já estava ali chamando, mesmo sendo ex-campeão, perdendo, sendo finalizada, sendo nocauteada, nunca é bom. Eu estava preocupado com essa luta, porque eu gosto das duas, eu tenho um ótimo relacionamento com as duas, conheço a Mackenzie do Jiu-Jitsu, desde a época de Jiu-Jitsu há muito tempo, conheço também a Jéssica, já se treinava lá em Niterói com o Paraná e tal, na real eu que consegui desenrolar para ela fechar com o alívio, dentro das escolas de manager dela, ela está ganhando muito bem agora para lutar, foi bom, porque deu uma renovação de contrato muito grande e, cara, eu estava com medo, na real, eu apostei, né, eu não aposto, de verdade eu não aposto, mas eu faço as escolhas ali, eu escolhi que a Mackenzie ia ganhar, porque a Mackenzie está numa crescente muito grande e a Jéssica não estava num momento bom, mas aí eu estava falando, ó, como é que em casa é bravo, eu estava falando com a Bruna, com a minha esposa dessa luta e minha esposa falou, cara, mas a Mackenzie toma muito golpe para derrubar a Jéssica, aí eu falei, caraca, é verdade, como que ela vai fazer o Jiu-Jitsu e ela não vai derrubar? Daí, no último dia ali eu falei, é, acho que a Jéssica vai ganhar, vai ser até bom para a Jéssica ganhar, mas a minha esposa aqui cantou a pedra, eu falei, caraca, eu falei, é, mas, mas, puta, a Jéssica não está bem, mudou para os Estados Unidos agora, deve estar naquele processo de tipo de, tipo, de se achar ainda, porque ela não sabe quem está treinando, putz, aí ela falou, ah, mas já está lá há um tempo, perdeu, está aprendendo, eu falei, caraca, é verdade, acabou, aconteceu o que ela falou, a Mackenzie não conseguiu derrubar, daí fica em pé, a defesa não está tão boa ainda, a Jéssica bate igual homem mesmo, mão dura pra caramba, acabou ganhando bem ali e, pô, a Mackenzie irmão guerreira, porque ela tomou vários knockdowns e se o juiz deixasse ela ia voltar de novo, então acho que alívio para a Jéssica ganhando e, putz, aprendizado ali para a Mackenzie ali, sabe, para evoluir, vai ter que melhorar o wrestling, vai ter que melhorar a defesa em pé ali, mas lutão ali, meio que eu dividido ali para as duas, gosto muito das duas. É, Tadinho, eu fiquei com a pena da Mackenzie, ela deu uma entrevista antes da luta dizendo que a bolsa ia para pagar a pensão do ex-marido, aí foi brutalmente nocaute. Entrou no Terex Free, né, danado. Seria triste para todos os lados. Pois é, né, se a Jéssica perde... As duas, na real, né, as duas estão num divórcio ali, é complicado para as duas. É verdade, a Jéssica também, né, a Jéssica inclusive foi feia coisa também, disse que... O FC295, não casem crianças, é a tagline desse evento, não casem crianças, basicamente era isso. A cara de cabeça não acerta, a cara de cabeça não acerta, melhor. É isso aí, é isso aí, não vem com essa não, Carrano. Você fica enrolando tua mulher há 15 anos, deixa a Raíssa escutar isso. Não tem um anel no dedo dela até hoje, Carrano. Não, tem, pô, tem, não tem, só que o contrato que a gente assinou é muito mais tranquilo, né. Amanhã, se a Raíssa vai fazer uma luta, a bolsa não é minha não, a bolsa é dela. A aliança de amizade de plástico não vale não, Carrano. O que você achou dessa luta aí? Vou ter que pegar outra, mas ó, como eu falei, se a Raíssa fizer uma luta, a bolsa é dela, pode ficar tranquilo. Cara, vou ter que parabenizar aqui, né, o profissional que realmente me bateu. Espero que o que eu disse sobre Tom Aspinon e Alex Pereira sejam também lembrados. Não lembro. De alguma forma, já vou falar, mas tudo bem, mas, de fato, o Renato Rebelo estava corretido. Eu achei que a insegurança da AG é que é natural, né, cara. Afinal de contas, também é isso, você tem uma situação, e era uma, de fato, a gente, agora, brincadeiras à parte e tudo, mas é isso, as duas numa situação que, pô, diga o que quiser, mas é claro que, pô, você tá num momento complicado fora, não é a mesma coisa, né, você tá, todo mundo já teve uma situação profissional em que você, às vezes, tá distraído por coisas da vida que estão acontecendo e tudo mais, isso num cenário em que você tá num esporte que é cruel, que tem tanta valência assim em que um segundo de desatenção pode te custar muito caro e, assim, fisicamente, que a gente tá falando, é elevado, né, a enésima potência. Mas eu achava que, no fim das contas, talvez a fase da Jéssica fosse fazer ela ficar um pouco mais sedicente do que possibilitaria a Mackenzie e Dani se aproximar e quedar, enfim, e fazer impor aí o jogo de chão. Acabou que, no fim das contas, a defesa vazada, né, aquele... Esse problema aqui no jogo defensivo da Mackenzie, que já era conhecido, falou mais alto ainda e a Jéssica conseguiu dar a volta por cima, de fato, também, se a gente for olhar, entre as duas, quem mais precisava do resultado, né, assim, que desespera, era a Jéssica e ela acabou. Falou mais alta vontade até do que a insegurança, a Jéssica que é, é... Cara, eu diria, talvez, aí, peso por peso, uma das mais brabas que tem na... Né, já lutou de peso galo. Mais trabalhadora, né, na maior frequência de trabalho é a Jéssica. É bizarro. Eu fui numa luta dela com a Larissa Pacheco, pô, que luta de peso leve agora. Se eu não me engano, a Jéssica é a mulher que tem mais luta no UFC, não é? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ela foi uma das primeiras a lutar, uma das primeiras lutas de mulher que teve lá foi dela. E tá lá aí outra coisa, cara, que o Carrano falou, bem falado pra caramba. Quando a gente vai lutar, a gente tem que estar 100%. Então, no camp ali, a gente tem que se blindar de muita coisa. Eu me blindo de tudo ali, eu fico bem blindado. Quando tem qualquer proposta, qualquer coisa, eu passo pra Bruna, passo pro manager, passo pra alguém. E fico muito focado em treino, mas tento deixar tudo certo antes do camp pra já começar tudo tranquilo. Um cara, cara, que muita gente não sabe, mas o Tyron Woodley. Quando o Tyron Woodley começou a perder ali naquela derrota pro Camaro, antes de começar aquela luta, ele não queria pegar aquela luta naquele momento que ele tava indo pra um divórcio. Foi onde ele começou a fazer aqueles clipes lá dele, de música e tal. Pô, não se amarrava não, Nuno? Ele rap? Então, mas num desses clipes aí, acho que ele acabou se envolvendo com alguma dançarina, sei lá quem era, daí foi pego e tava entrando em divórcio, e daí meu irmão perdendo maior grana, tava advogado, correria, briga, fora o psicológico e emocional. E daí o UFC empurrando ele pra andar com o Camaro e ele tentando não pegar a luta, tentando não pegar, os caras meio que forçaram. Aí daí, putz, demoranou o cara, indo no divórcio e sair, sei lá como é que foi depois, mas sei lá, deve sair de casa. Então, tipo, eu entendo ali, a fase da Jéssica deve ter sido muito difícil, ainda mais que a mulher dela fazia tudo pra ela. Eu não sei e nem quero saber de detalhe nenhum, mas eu sei que a mulher da Jéssica era uma que controlava tudo, que fazia tudo. Eu encontrei com a Jéssica duas vezes em Niterói lá, era uma mulher que falava tudo, que dirigia, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ó, toma a sua filha minha, toma a vitamina. Então, essa mudança é muito sinistra e da Mackenzie também, né? Que o marido que cuidava da filha dela, tipo, indo pra uma luta, assim, com divórcio, deve ser uma parada bizarra ali. E as duas muito guerreiras, que, meu irmão, tudo bem, a Mackenzie perdeu, mas a Mackenzie não desistiu, não, velho. Foi pra guerra e foi o maior lutão. Porra, é. Alguma coisa, diz tanto sobre a força de vontade da Mackenzie, quanto a potência da Jéssica, o fato de que essa foi a primeira vez que teve quatro knockdowns no round, né? É, se fosse boxe, já tinha acabado antes. Já tinha acabado antes. Mas passando aqui pra luta das betoneiras, né, da jamanta, ô, Durinho, você tava ali do lado, né, assim, a mão do Pavlovich cantando, né, que foi o primeiro golpe da luta, foi o cruzado de esquerda do Pavlovich, depois o knockout do Tom Aschner. Deve ser assustador, né, cara? E, nesses momentos, a gente entende a divisão de classes de peso, porque, poxa, tem até uma foto do Sergei Pavlovich com o Habib, semana passada, no Instagram do Session Round, e, tipo, assim, nem parecem da mesma espécie, né? Os bichos são muito grandes. E, falando também sobre a vitória do Aschner, Durinho, é impressionante como ele se movimenta, né? Ele é muito rápido pra peso pesado, estando fora de forma. Ele bateu 5 quilos a mais do que na luta com o Kurt Blades, e a gente viu que, quando ele entrou, ele achou a distância, ele entrou naquela sequência de jab direto, o Pavlovich não teve nem reação, né? Então, assim, eu citei na minha resenha, e eu reforço aqui, 30 anos, tá? Pôde fazer o que fez com o Pavlovich sem camp, tem, talvez, o melhor boxe do peso pesado, talvez é o peso pesado mais rápido, e a base dele é no jiu-jitsu, o pai dele é professor de jiu-jitsu, talvez o Tom Aschner seja o peso pesado que faça a história, vai além das três defesas de cinturão. Acho que todo mundo ficou muito impressionado, né, Durinho? Muito impressionado. Dois monstros, meu irmão, aqueles caras entraram no octagon ali, e foi irado que, tipo, quando o juiz chamou, chega junto aqui e tal, já expliquei as regras, cumprimento aí, os caras ficaram com uma mão ali, tipo, em cima do ombro do outro, se respeitando. Foi maneiro, todo mundo começou a aplaudir ali, realmente foi maneiro esse momento, e o nego já começou a falar, nossa, os caras estão se abraçando, o salão também vai durar dois minutos, meu irmão. Caraca, quando o Pavlovich encaixou aquela primeira mão, meu irmão, o general já foi abaixo, uau, eu falei, caraca, meu irmão, esse maluco é um monstro, eu tava pensando, o Tom Aschner vai ter que botar ele pra baixo agora. Pra mim, se o Pavlovich ganhasse, ia ser por nocaute, e se o Tom Aschner não ganhasse, ia ser por finalização ali, ontem que iou. Meu irmão, quando o Tom Aschner começou a se mexer, foi isso que você falou, levinho, a distância. Quando ele jogou a mão, meu irmão, ele jogou tão rápido, mas foi uma bomba rápida, que eu falei, caraca, dali eu falei, esse moleque vai ser campeão, esse moleque vai ser campeão. E a outra, como a gente tava falando, sabe qual foi a parada, que eu fiquei mais de cara com ele, que ele deu uma entrevista falando que ele não treinou pra luta, que ele tava treinando, que ele foi pra Holanda, que ele treinou com o Rico Gocent lá, que ele tava treinando pra caramba. Igor, pera aí, Igor, Igor Gocent, Igor Gocent tem 60 anos, Rico Verhove, pô, foi mal, foi mal, Rico Verhove. O Renato e Igor, Igor Gocent, o Rasgurla tá sinistro, só pra ver se esparra na cadeira de roda, pô. Se o Tom Eichmann treina com o Igor Volvichent, o Volvichent já tá no cemitério agora, pô. Igor Volvichent, o treinou começa a dar a morte, pô, ele lutou com o Igor Volvichent já, né? O Volvichent era veterano em 92, pô. Ele tava lá na Holanda, com o campeão do Glory, pesado. Com quem? Rico Verhove. Rico Verhove. Então, então ele tava treinando, aí ele falou que quando ele pegou a luta, ele deu um treinão no dia, no segundo ou no terceiro dia, ele já travou as costas, e não treinou até a luta. E tipo, o cara não treinou, o cara tava treinando, e isso é outra porção de orelha na galera, que tá chegando, tem que tá treinando, tem que tá pronto, a oportunidade chega, meu irmão. É, Durinho, mas aí tem um parêntese, né? E só pode passar impune acontecendo isso, peso pesado, né? Se fosse na sua divisão, não dá pra pegar uma luta dessa sem treinar, não é possível, né? Putz, mas aí o cara te liga, Renato, você faz o YouTube, faz o programa, estamos com uma vaga aqui pra fazer o UFC ao vivo, uma parada. Meu irmão, você vai, Renato, entendeu? Ah, não, mas aí é diferente, porra, eu não vou sair na porrada, nem por 25 minutos, né? Mas na tua área, tu vai fazer a maior parada possível, tipo, no UFC, o lutador vai lutar pelo cinturão, tipo, na minha, eu ia dar um jeito de perder peso pedalando, sei lá, fazendo outra parada, entendeu? Porque é uma... Não, não, tem que aceitar, não tem jeito, né? Tem algumas, por exemplo, o Nate Diaz estava numa lancha fumando maconha quando ligaram pra lutar com o McGregor, e aí, vai dizer não? Mas aí qualquer luta do Nate Diaz, ele tava fumando maconha quando ofereceram pra ele, isso aí, não sei se vale de alguma coisa essa informação, não, Renato. É, pois é, mas vocês entenderam, né? Não, o que eu tô querendo dizer é que é diferente, né? Tipo, por exemplo, vamos dizer que o Durinho não tá treinando nada, zero, 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 e aí liga, pô, luta com o Leon Edwards semana que vem, é, luto, é, vale o cinturão, bolsa maior, beleza, é o topo, mas assim, você treinando nada, nada, nada pra pegar o campeão com 77 quilos, o que eu tô dizendo é, é diferente um peso pesado que cada golpe dele pode nocautear, entendeu? É só esse ponto. Lógico, mas mesmo assim, isso foi muito bizarro, quando ele falou que ele não treinou, foi lá e fez do jeito que ele fez, pra mim ele ganhou aquele cara no jiu-jitsu, ele falou, ele vai botar abaixo, nego fala que esse maluco é forte pra caraca, defende que era, mas que ele dá uma cansadinha no final, falei, então eu acho que ele vai botar logo pra baixo, meu irmão, quando ele entrou naquela mão ali, eu falei, esse maluco vai ser campeão, do jeito que ele mexe, com todos esses aspectos aí, não treinou, em cima da hora, e ganhar do cara que ninguém quer lutar, pode falar o que for, nego não quer lutar contra aquele cara, eu acho que esse maluco vai ser campeão, eu acho que... Já é, né? É, já é, não, mas campeão linear mesmo, eu acho que ele é o único cara que eu acho que dá pra ganhar do John Jones, tipo, outro ali eu acho que não dá, John Jones tá em outro nível, é o único que eu falei, cara, esse cara tem mais chance que o Stipe, esse cara tem mais chance que... Esse cara é muito sinistro, eu acho. É, e agora ele vai, tudo indica que ele vai defender esse cinturão interino, vai precisar, né, porque o John Jones só volta no final do ano, e o Dana White sabe-se lá porque mantém essa luta com o Miotic, o Miotic 43 anos, 3 anos parado, eles querem fazer essa luta de qualquer jeito, e o Tom Aspen não vai ficar... Não vai de bengala, né, o Miotic? Porra, não faz sentido, enfim, o Tom Aspen, ele não vai ficar esperando até 2021, porque ainda corre o risco de... dele não pegar o John Jones ou o Miotic dos caras se aposentarem, ele vai fazer mais uma luta nos próximos meses, até porque ele não sofreu dano nenhum, ele absorveu literalmente uma mão do Pavlovich, que foi aquele cruzado de esquerda, e tudo indica que será a Cyril Gani, né, Carrano? Número 1 do ranking, França versus Inglaterra, comercialmente é um golaço para o UFC, e aí o Cyril Gani, que rejeitou o Tom Aspen na última rodada, agora corre atrás, né? E aí, o que vocês dois acham de Tom Aspen versus Bom Menino? Em pé é uma luta fantástica, né? Mas o Bom Menino é alérgico a um grappling, né, Durinho? É, mas... Ele estava negando o Cyril Gani, ele estava negando o Tom Aspen estava pedindo o Cyril Gani, o Cyril não queria, eu faria que nem o Tom Aspen não pediu, pô, estou chamando o cara para lutar comigo um tempão, agora o cara não quer? Coloca o Cyril Gani contra o tal de Malhadinho aí, a luta que eu faria fácil, tá? E ganhar um main event aí, ganhar um main event aí para qualquer Apex aí, ou até para qualquer Fight Night, ou uma luta ali, que eu colocaria também no caso principal de qualquer PPV aí, que é um jogo contra o Cyril Gani. A gente vai ter, tudo indica que a gente vai ter um PPV no Brasil ali nos primeiros meses, talvez no primeiro semestre de 2024, né? Imagina só... O UFC Rio e Maio, o UFC Rio e Maio, Olha só, olha só, olha só, eu não sabia que era em Maio, você já deu um passo além, mas imagina o UFC Rio e Maio, com o Poatã defendendo o cinturão com o Jamal Rio, que já vai estar pronto, né? A recuperação dele é a Rio. Ou o menino Charlinho. Ah, o Charles não vão trazer o Islã para cá, não, esquece isso, né? Chance não, porra, esquece. É maneiro o menino Charlinho. Ia ser maneiro. Agora, no campo da realidade, a gente pode ter Poatã e Jamal Rio, defendendo o cinturão dos meio pesados, malhadinho o Cyril Gane e você contra alguém, que tal? Eu tô dentro, tô dentro. Mas, pô, pra mim, o card dos cards seria o menino Charles contra Islã, Poatã contra o Jamal Rio e malhadão aí, bota malhadão contra o Cyril Gane aí, é o card dos cards, meu irmão. Tá doido. Será que a gente merece isso? Pô, merece. O UFC Rio aí, UFC, meu irmão, história sinistro. Imagina que eventão... É, eu acho que é um sonho, é um sonho, é um sonho. É um sonho, é um sonho. Não sei se a nossa moeda real permite esse sonho, mas é um bom sonho pra se ter. E aí, Carrano? Asp, no Cyril Gane, malhadinho, o que você, matchmaker, resolveria disso aí? Cara, de fato, há um pequeno problema aí. Inclusive, esse evento, se for em maio mesmo, é o UFC 301, né? Que o UFC 300 vai ser em abril. Provavelmente, então, se for maio, né, PPV de maio, é 301, a não ser que mude alguma coisa aí no meio do caminho. Cara, sobre essa situação, você falou, eu fui colocar uma luta entre o Gane e o Aspinel, que agora o Aspinel também tá fazendo, né? Tá fazendo o doce, com razão. Seria a 42ª guerra entre franceses e ingleses. Eu dei uma pesquisada rápida aqui. Desde o século XII, eles já lutaram 41 guerras, e aí seria a 40ª. Daria uma promo legal, né? O que ia ter de história pra falar de Inglaterra e França em conflito. Seria um negócio absurdo, mas eu concordo que não tá com muita cara que vai ter por agora. Pode ser que sobre realmente o Gane pro Malhadinho, o que seria muito bom pro brasileiro, inclusive. E, de fato, cara, o John Jones ficou muito nítido pra mim, e eu não tô dizendo isso pra desmerecer o John Jones, porque eu já falei várias vezes que apesar de ser inversamente proporcional enquanto ser humano, ele é um a outro adulto todos os tempos e tal. Eu falo isso antes de ser ponto pacífico como é hoje, mas me parece muito claro que ele olhou o bagulho apertando e falou assim, cara, deixa eu preservar meu legado aqui, e aí, pô, essa luta ia na medidinha aqui, pro serviço prestado, é uma coisa rara, você não costuma fazer muito isso, mas pro serviço prestado, vamos deixar o maluco sair, sai assim, vai embora, vai com Deus, show, é nóis, abraço. E ele ia nessa, contra o Miotic, acabou que ele não conseguiu, se fosse o Miotic, talvez eles arrumassem alguma alternativa ali pra ele e tal, tá rando, quer a solução pro problema? Eu dou aqui a solução pro problema, na hora. Vai lá. Amanhã, Dana White, aqueles videozinhos dele de Breaking News no Instagram, pessoal, mudei de ideia, tomei o cinturão do John Jones, ele não é mais o campeão linear, o campeão linear é o Tom Aspinel, Tom Aspinel vai defender o cinturão contra Steve Miotic, no UFC 300 ou qualquer UFC desse aí, e aí o John Jones, quando voltar, tem o Tyrell Shot direto e a gente faz o Cyril Gunn e veste o Malhadinho pro próximo desafiante se o John Jones não estiver pronto a tempo. Tá ruim? O problema é que aí o Jair de novo, Malhadinho, Mas eu acho que aí ele tá fazendo muito favor pro Steve Miotic, que tava ali só pra ser cordeiro sacrificial do John Jones, cara. Entendeu? Acho que o papel do Steve Miotic, o Miotic ganha uma promoção de coadjuvante da história do John Jones que ele teria pra personagem quase principal, que não sei se é o interesse da empresa, me parece muito mais uma questão do John Jones de querer lutar contra o Miotic especificamente porque era uma luta que ia aposentar os dois, vamos ganhar nosso dinheiro e vamos embora pra casa, do que qualquer outra coisa. Tá com uma cara danada de que o Miotic vai lutar mesmo com o John Jones, os dois vão aposentar mesmo que seja com um atraso, ao invés de ser nesse evento como teria sido, e o Tom Asper vai fazer aquilo que a gente comentou que é defender o cinturão interino, que é um negócio que é raro, mas acontece. Carrano, vou te falar uma coisa, cara, uma coisa que sempre, assim, é engraçado, a contradição, nós todos somos contradições humanas, né? Eu sempre fiquei incomodado com o UFC não ter cuidado com veteranos, principalmente lendas do esporte, no caminho pra casa, né? Então, a última, penúltima luta, o UFC sempre foi uma máquina de moer carne, né? Então, você tem um veterano famoso no final da carreira, ele vai pegar o jovem garotão em ascensão porque você transfere a popularidade, você expõe o jovem a alguém que já foi promovido no UFC por muitos e muitos anos, né? É assim que funciona o negócio. E, assim, eu sempre reclamei um pouco disso, né? Tipo, porra, o Anderson Silva vai pegar o Sky Adesanya, o Anderson Silva depois vai pegar o Jared Canoniê, porra, por que não dá um veterano pro Anderson Silva pra ele ter também ali uma competição mais adequada pra alguém com mais de 40 anos? Isso sempre me incomodou um pouco, só que agora eu tô incomodado com o oposto, porque você olha o Tom Aspinel, você olha o Pavlovich, você fala assim, porra, esses caras, né? O Malhadinho, o Gani, eles merecem ter a exposição a um John Jones, a um Steve Miotic, a lutadores lendários, porque é o ciclo da vida do John Jones e Miotic, só lutarem um com o outro e o Tom Aspinel, o Gani, não terem direito à oportunidade de exposição. Contradição, né, Durinho? Você tá dentro desse caso, né? Você é um lutador ali ranqueado no UFC, mas, obviamente, você gostaria que a sua situação fosse a melhor possível, mas, o que você acha? Você acha que é mais uma questão de ciclo da vida, né? Que o mais velho dá lugar ao mais jovem ou, de repente, tão certo de dar uma colher de chá aí pro John Jones e pro Miotic? Cara, eu acho que é uma luta muito legendária, sabe? Porque o John Jones é considerado melhor de todos os tempos e o Steve é considerado melhor a vez que precisaram de todos os tempos. Eu acho que eles vão fazer essa luta. Infelizmente, às vezes, não é o que a gente quer, não é o que os fóspedes querem, não é o que tá no papel, é o que vai vender mais. Eu acho que, eu acho que, de verdade, uma luta legendária pra botar em Nova York pra meu irmão bombar e ter um monte de famoso é o John Jones contra o Miotic. Merecimento? Pô, uma luta maneira pra fã mesmo de verdade, Tom Asso não ia ser irado contra o John Jones. Venderia? Putz! Vender mesmo, explodir de PPV vai ser a volta do John Jones. É mais fácil. O Carrano, como faz o matchmake, aí vai até falar melhor. É mais fácil de vender uma luta de lenda John Jones, melhor de todos os tempos contra o Steve Miotic, melhor precisado de todos os tempos, pro final de carreira, mas vamos ver quem vai ter o melhor legado. Do que contra um moleque mais novo, o Tom Asso e o Malhadinho, entendeu? Acho que essa que é a diferença. É, mas assim, o meu ponto é que pro Malhadinho e pro Tom Asso chegarem ao ponto de, no futuro, serem do patamar do John Jones e do Miotic, eles precisam desse degrau, né? Porque se eles lutarem só entre si, sei lá, eu acho que não tem uma renovação de geração. Enfim, diz aí, Carrano, pra gente passar pra luta principal. É, eu acho que não vão, assim, que seria, obviamente, muito proveitoso pra essa troca de guarda, mas não tá com muita cara de que vão. E se fizerem, a gente também sabe que o John Jones não tem pudor nenhum em dizer, obrigado, não quero, pego minha viola, boto no saco e vou embora, como ele já fez pra pegar a luta em cima da hora, depois daquele cancelamento do Dan Henderson, né? É verdade. Bom, pessoal, passando aqui pra luta principal, Alex Poitam Pereira nocauteia Yuri Prorasca no segundo round. Primeiro round foi 10x9 Prorasca, não fez muito com a queda, né? Mas tava ali por cima, batendo um pouquinho. Assim, tem muita coisa pra desempacotar nessa luta, né? O Damian Maia disse na transmissão, eu concordo, que parecia que tinha alguma coisa off, alguma coisa fora ali com o Poitam. Teve gente que apontou que ele podia estar com problema na perna, aí teve um vídeo depois de ele conversando com o Glover falando de problema pessoal, mas é aquele negócio, né, Durinho? 11 lutas de MMA, vitórias sobre 5 campeões mundiais do UFC, 2 cinturões, estando bem, estando mal, estando num bom dia, na noite ruim, o cara dá um jeito de vencer, nocauteou alguém extremamente perigoso e letal. A história do Poitam nem faz sentido, né, Durinho? Como alguém chega tão longe, tão rápido, sendo que ele começou a treinar a luta com 21 anos, né? É realmente um indivíduo especial. Você que viu lá de perto, o que você pode compartilhar com a gente? Aquilo ali é uma criatura que tem que ser estudada, meu irmão, que aquilo ali é um monstro, como aquele cara batia peso médio. A galera não tem noção o tamanho daquele cara tava, meu irmão. O cara tava um peso pesado ali, um monstro. E, tipo, o Gregory Rodrigues foi lá treinar com ele, o Gregory é parceirão meu de treino aqui. O Gregory falou, ah, nego, pensa que é fácil. Ele falou, o Poitam é forte pra caraca, ele é cheio de quina, fazer jiu-jitsu com ele é difícil. Tipo, o bicho tá levantando bem. Ele falou que tava saindo na mão com o moleque, daqui a pouco tomou-lhe um quedão, falou que ele tem um double leg bom, ele falou, meu irmão, o nego tá de bobeira com o Poitam, ele é forte, durinho, tá ligado? Aquele cara chato de fazer jiu-jitsu. Eu falei, ele é esse cara, ele é tão forte, tão chato, já tá com os fundamentos dele chatos de fazer jiu-jitsu com ele, e ele levanta. E ele mostrou isso na luta. Só que, cara, eu não achei que ele tava off, eu achei que ele começou bem, eu achei que aquele chute na panturrilha ali, o Kef, que tava bom pra caraca, só que... Será que machuca aquele chutinho ali, Durinho? Nossa, meu irmão, eu tenho vontade de treinar com ele, mas eu tenho medo de treinar com ele ao mesmo tempo. Eu tenho maior vontade, eu falei, cara, eu quero treinar com esse cara, mas caraca, o cara faz uma parada boa ali, toma uma mãozara, cai durinho ali, aí cai durinho e durinho mesmo. Aí, meu irmão, que cara bizarro. E outra coisa, eu acho que a galera não tá dando o mérito pro Diri. O Diri, é um Tony Ferguson com mão pesada, ele se movimenta todo esquisito. Então, quando o Poatan achava a distância e começava, ele achava ele encurralando. Só que, às vezes, o maluco é todo errado e tem uma mão pesada que tirava o Poatan da jogada e começava a achar a distância e batia, batia duro, cara, uma mão pesada. Então, eu acho que ficou estranho no começo ali, mas toda hora que o Poatan, eu acho que, eu acho, a minha visão foi que o Diri ganhou o primeiro round, tava ganhando o segundo, começou a achar a distância, começou a complicar o Poatan, tomou o chute na ponta do Rio, começou a sentir um pouquinho, só que ele tava muito confiante que ele começou a acertar a mão, achou a distância. Ficou muito confiante, meu irmão, porque o que acontece? Entra ali, aquele cruzadão de esquerda ali que arranca a tua cabeça e tem um vídeo do, o moleque que faz toda a minha mídia social tava lá, ele tava filmando esse momento do nocaute ali, já colocaram até nessas páginas aí, não sei se foi Full Violence ou esses outros caras, postam tudo de luta, colocaram o vídeo do meu ângulo ali onde eu tava. Onde eu tava, meu irmão, o cara tava apagado, o juiz mandou bem demais. Muita gente falando, ah, juiz, meu irmão, o moleque caiu morto do lado que eu tava ali. Eu falei, nossa, para juiz. Parou, já comemorando ali, foi da hora que ele tava olhando pro Joinha, pro Ed ali, os caras comemorando pra caraca. Mas, na minha opinião, o moleque, o Poatan é um monstro, é uma criatura a ser estudada do psicológico, porque na luta contra o Ian Blakovic, ele tava cheio de lesão, com a estela machucada, joelho machucado, vai lá a luta contra o ex-campeão, não foi a luta, uau, mas, o cara todo machucado, dá um jeito e acha o jeito de ganhar a luta, que eu acho que tem muita gente que é o contrário, eu acho que tem muita gente boa, um moleque bom, que os moleques lutam, só que os moleques acham um jeito de perder a luta, lutava a ganha, os caras, nossa, como é que ele perdeu essa luta, até isso aí em outros esportes também, aquele time que tá certinho, tá redondinho no futebol, os caras não conseguem fazer gol, não conseguem fazer gol e tá lá no final, tomando um gol, perde de 1 a 0, aquele que não faz, leva. Tem muito cara no MMA que é assim, o Poatan é o contrário, meu irmão, o cara pode não estar no dia, o cara vai lá dar um jeito e ganha, eu acho ele muito bizarro. É, Edurinho, você vem do jiu-jitsu e você tem mão dura também, dizem que mão dura e queixo resistente não se ensina, meio que vem com a pessoa, é uma bênção ou não bênção, só que no caso do Poatan não é mão dura, é mão de cemitério, é tipo, eu lembro um pouco o Dan Henderson, o Dan Henderson ele teve um momento na carreira dele que era só tocar de qualquer maneira que o cara caía, mas meu querido Carrano, você sabe o que é tão bom quanto um cruzado de canhota do Poatan tão eficiente? É claro, é o mês de Black November, Black Friday, o mês de descontos da Insider e traz descontos aqui para o nosso público do 6 rounds de 30, até 40% de desconto dependendo do que você como é o Carrano. Pois é, você já tem uma camisa que é 3 vezes mais macia de algodão, que algodão não precisa passar, não desbota, modela o seu corpo, né Carrano? Tem ação antibacteriana, tem tudo isso, uma camisa absolutamente fora da curva no mercado e você com código promocional 6º round BF, de Black Friday, você tem 15% de desconto e em pacotes você pode chegar a 30, 35, 40% de desconto, melhor do que o cruzado de esquerda do Poatan, Carrano. A única coisa melhor do que o cruzado de esquerda do Poatan nesse final de semana é essa camiseta da Insider e vou dizer o seguinte, veja bem, Renato falou aqui uma coisa que eu acho que é fundamental, você compra uma cueca da Insider, você compra uma camisa da Insider, é muito mais barato do que pagar a academia, meu amigo, que vai modelar seu corpo do mesmo jeito, tá correto? Então vamos fazer aqui, Renato, homos econômicos, correto? Você compra uma camiseta. Faz os dois, melhor fazer os dois. Você vai comprar uma camiseta, é um investimento, você vai se alimentar bem, você vai dar muito trabalho, use a camiseta da Insider, que modelo, não importa seu biotipo, não importa se é que tomou, se é exodomor, não importa, não importa, a camiseta da Insider vai vestir bem todo mundo e olha só, eu estou até hoje, Renato, desde a semana passada, estou completamente impactado pela notícia que a Insider tem coecas, com a letra O, que é a grafia correta no português arcaico, e que são também feitas com toda a tecnologia que vem das camisetas. Eu já falei, estou indo no Brasil no mês de dezembro, porque vai ter evento no Brave em Fortaleza, quero coecas, coequinhas, coequinhas, e você vai ter que fazer um review honesto das coequinhas da Insider que te deixa ao mesmo tempo pelado e protegido, Carrano, você vai sentir delicioso. É, exatamente, eu vou fazer o review, vou pedir minha senhora para fazer um review também das cuecas, ela até reclama muito das cuecas que normalmente eu estou, Insider patrocina, quer dizer, já está patrocinado, não posso pedir ele para patrocinar de novo, então venha também, estou impactado até o momento com a cueca e a Tech T-shirt que já vou pegar, já escolhi meu kit aqui, quero uma de cada cor para poder experimentar realmente como diversas cores dessa camiseta. então eu vou pegar, vou pegar três diferentes para começar, mas sei também que a Insider faz entregas até fora do Brasil se for necessário, então já vou, o segundo lote vem aí. Maravilha. Então pessoal, link para a Insider está no comentário fixado na descrição do vídeo, aproveitem que até o final de novembro você tem os nossos 15% de desconto com o nosso código promocional, mais os descontos da Insider que já partem dessa Black November. Esse cruzado, esse golpe de esquerda do Poitain, de novo, todo mundo sabe que ele vai dar o cruzado de esquerda, o chute na panturrilha, só que ele faz com tanta fluidez, a mecânica do movimento é tão bem feita que é muito difícil de escapar. E ter esse toque da morte, esse apagador nas mãos, você pode cometer erro a luta inteira, mas você tem um apagador que ele apaga os seus erros, é uma bênção que permite até ele numa noite ruim, de repente com problema, com dor, com costela, com joelho, não sei o que lá, vencer, porque ainda, por exemplo, o Ian Blachowicz ele não nocauteou o Ian, não deu o knockdown, mas o medo que o Ian tem e o respeito que o Ian tem pelo poder de fogo dele muda a configuração da luta, né? Então, assim, é um acessório, assim, absolutamente fantástico. Pô, fantástico, é rirado quando o cara respeita a sua mão, o cara não se solta tanto, o cara não vem tanto. E quando o cara vem, bum, surpresa, o cara nem vê o golpe, caiu ali, tem que olhar no replay, vai acordar e falar, caraca, tem no octagon, bom, o que que aconteceu? Os caras falam, olha ali no telão, olha aí, você é bum, eu vou ser sendo apagado, é uma parada bizarra. E, mas eu acho que, primeiramente, eu acho que o moleque, ele tem essa benção, onde tem a mão pesar, aguenta a pancada, tem visão de jogo, tem o, tem o footwork dele, ele é muito bom, e putz, aí junta a força com quem? Com o Glover, que já lutou com o Ian Blachowicz, que já lutou contra o, o Didi Projasca, que se for lutar contra o Jamal Hill, que já lutou contra o Jamal Hill, aí é muito irado, tipo, o cara vai te dar toda, o cara, a experiência que o Glover tem, e ele tem a manha de passar, passando isso tudo pro Poitão, putz, é sinistro ali, o cara que te conhece, fala, já estive lá com ele, fica ligado assim, 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 somar de você, hein, já conheço os dois, somar de você, né, é uma vantagem, essa amizade é muito bacana, né? Muito bacana, isso aí, pô, irado ver o Glover chorando pelo cara, feliz pelo cara, trabalhando junto, é uma parada que eu acho, mais maneiro, assim, uma das qualidades que eu acho mais legais em amigo, é aquele amigo que vibra quando você ganha, sabe? Que eu acho, que eu vejo o Glover fazendo coisa ali, que eu acho irado. É, sem inveja, né, sem comparação, competição, ah, o cara ganhou na minha categoria, mas eu ganhei menos, ganhei mais, eu acho muito, muito bacana também. Carrano, futuro, a gente olha aí, o vídeo de hoje vai ser sobre a reação do Adesanya, né, que eu, assim, é uma apatia que me assustou, porque eu vou desenrolar um pouco mais nesse vídeo, né, porque o Poatan está esticando a mão para o cara, para talvez o maior feito da vida dele, virar duplo campeão contra um rival, blá, 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 e poder furar fila, que se ele abraça a ideia, provavelmente essa seria a próxima luta, porque o Rio só vai lutar no meio do ano que vem, e o Poatan, se ele falar assim, olha, eu topo lutar em fevereiro, eu topo lutar, o Dana White vai dizer não, ou seja, mais uma luta do Poatan, tirando o Adesanya do sofá, é, é, uma luta grande, isso interessa o evento, né, mas a apatia do, a forma como o Adesanya rejeitou para mim, é emblemática, e quer dizer muitas coisas, só que rejeitou, né, tipo, não, se você vê a reação dele no YouTube, não só o tweet dele, é, o impulso é de que não quero, se desapega, me esquece, não estou afim, é, e essa é a realidade, então o Poatan fez uma live depois, dizendo, beleza, o cara não quer, eu não vou ficar insistindo, tal, vida que segue, Jamal Hill, a gente tem ele aí, nos primeiros seis meses, o Poatan vai ter mais tempo para treinar, mais tempo para descansar, viajar, fazer o que ele quiser, e o Hill, ele tem uma autoestima maravilhosa, né, ele lembra um pouco a amiga do Durinho, como é que é o nome, Juliana Penha, né, que é simplesmente a melhor lutadora da história da humanidade, o Jamal Hill diz que, o Jamal Hill diz que Pereira e Iri não estão no nível dele, em nenhuma faceta do jogo, e agora, o Carrano, o que você acha aí de Hill e Poatan, e é aquele negócio, né, se o Poatan vence o Hill, mais um ex-campeão do UFC, não sei se o quinto ou o sexto em sequência, já pode até parar, cara, encerra e vive do nome, né? Pô, cara, é um negócio assim, é difícil até, é porque é tanta coisa acontecendo também ao mesmo tempo, e às vezes você tem que mensurar tudo e analisar, mas eu vou te dizer o seguinte, ainda está um pouco, talvez até pelo fato, de ter sido tão rápido, por conta do histórico, né, e do fato de já ter chegado com essa moral do glory e tudo mais, que as pessoas talvez percam um pouco a dimensão do feito do Poatan, né, ele virou só o nono duplo campeão da história do UFC, fez isso em duas categorias em que o risco é muito grande, a gente sabe que passou ali de peso meio médio para cima, peso meio médio eu digo sempre o seguinte, o Durinho que lutou de 70, 77 quilos, pode até dizer o que ele, eu sempre falo que a primeira categoria de peso, que os caras começam a assustar mesmo, que você olha e fala, caralho, esse maluco é um troglodita, é o peso meio médio, 77 quilos, não que o peso leve não seja forte, não seja, mas de, de um peso meio médio, ele já destaca na multidão, cara, no meio de gente alta, não, caralho, eu discordo, eu acho, eu acho que assim, a partir de um metro e setenta e cinco, setenta e cinco, setenta e cinco, é a altura boa, do macho alfa, bacana, bacana, sim, a partir daí já assusta, caralho, boa, rasbula, falou o jogador de basquete, o Durinho me chama de rasbula, como se fosse o Yao Ming, né, para o rasbula, qualquer um de um metro e cinquenta, é um machãozão mesmo, pô irmão, eu tenho um metro e setenta e seis, Durinho, eu olhei sua Wikipedia, tu não tem um metro e setenta e oito não, tá, tu usa tênis, não, é com tênis, não, isso é salto, o Wikipedia tá errado, o rasbula tá certo, exatamente, olhômetro, e aí assim, ele fez isso, cara, no peso médio e no peso meio pesado, que são duas categorias em que já, esse nocaute instantâneo já é realidade, é, conta, ponto, acho que um caso aí notório foi a história do, da própria revanche dele com o Adesanya, né, que a gente viu o que aconteceu, mas de toda forma é absurdo, cara, você parar para pensar no feito desse cara, é, se ele vence mais uma, e eu acho que poderia, de fato, o Adesanya não querer lutar com ele, é, ou pelo menos não parecer tão interessado, acaba jogando no colo do Jamal Rao Hill, é, e faz com que o Poatan tenha mais tempo também, para se preparar, para, para descansar, enfim, para, para se recompor, é ele que vem numa, numa crescente, numa sequência de lutas muito grande, desde que chegou ao, ao MMA, não vou nem falar desde que chegou ao UFC, né, desde que chegou ao MMA de vez, porque ele vinha dividido a tensão, a partir do momento que dedicou exclusivamente, cara, é uma luta atrás da outra. Fominha, né, é que o Durinho fala do Ujman, né, Fominha, né, o cara não consegue, consegue ficar parado. Mas eu acho que vai acabar sobrando mesmo ele, para o Jamal Rao Hill, para ele, e honestamente, nesse caso assim, a gente tem que ver o que o Adesanya quer, o que ele espera, o que ele planeja para a vida, para a carreira e tal, mas me parece que se ele tem alguma pretensão de, pô, é, o que ele, quer dizer, ele teve essa pretensão, a gente não sabe se ele ainda tem, mas, uma oportunidade mais fácil, e mais de mão beijada, do que é essa, de ganhar um tarochote imediato, contra um cara que ele já conhece, que ele já ganhou, inclusive ganhou a última luta, isso é histeria não. É, eu fiquei bem mal impressionado, eu não vou adiantar a conclusão da resenha de hoje, mas, enfim, até como fã mesmo, que gostaria, imagina, mais uma luta entre eles, se fosse no Brasil, inclusive, pô, imagina, Adesanya e Poitam, nove no Brasil, quem não gostaria de ver, né, mas e aí Durinho, o que você acha do futuro do Poitam, e ele vai ter mais um tempo agora, para respirar, para treinar, ele já está na história, né, ele já está no Hall da Fama do Glory, já está no Hall da Fama do UFC, né, pô, tem gente que nem campeão foi, o cara é duplo campeão, a trajetória de filme, né, o Durinho, é óbvio que tem uma conjuntura, tem circunstâncias que favorecem e tal, mas mesmo assim, né, é quase difícil imaginar que isso possa acontecer de novo no futuro. Nossa, que ele é bizarro, ele já é Hall da Fama, vários caras que você falou, e o Ryan Faber é Hall da Fama, você acha que o Poitam é uma empresa, Poitam, Hall da Fama, sinistro, cara, está faltando um main event monstro no Brasil ali, é o que está faltando, eu acho que, você falou bem, eu acho que não vão colocar o Charles contra o Islam, é sonho meu, queria que fosse, não sei se vai acontecer, mais fácil ser Poitam contra Jamal Hill, acho que vai ser isso o próximo passo dele, bom que ele dá uma descansada agora, meu irmão, e volta aí, mas acho que tem muita história para fazer ainda, acho que ainda tem muito para ele fazer, de verdade, acho que essa é a categoria dele, eu acho que depois do Jamal Hill, deve vir ou o Rakic, ou o Blakovic ali, eu acho que o Adesanya vai tirar o tempo dele, que eu acho importante, sabe, eu acho... Tem o Johnny Walker e o Ankalaev também, verdade, tem essa daí, eu acho que o Blakovic e o Rakic estão um pouquinho na frente, mas o Ankalaev ganhando deve ser o Ankalaev, cara, eu acho que ele tem muita história para fazer ainda, eu acho que ele vai continuar defendendo esse central ali, é brabo, sinistro, mas eu acho que o Adesanya vai dar uma curtida ali, vai dar uma relaxada ali, isso é até merecido, a maior pressão, quando os caras são campeões, ainda mais do jeito que ele é, o cara quer dar uma relaxada, quer dar uma descansada, ele dá a descansada dele ali, mas eu acho que o Potano tem muita história para fazer, e vai fazer, vai fazer, cara, ele estava tão grande no dia da luta, mas tão grande, eu arrisco depois de umas duas, três referências de cinturão, esse doido aí subir para o peso pesado, e fazer uma lutinha aí, não acho difícil de acontecer não, de verdade. É, tem muito, muito fã falar isso, né, tipo, tem esse negócio de primeiro triplo campeão e tal, não seria impossível, né, óbvio que é uma subida difícil, ele tem tamanho para isso, mas é... negócio para ele, duas vezes campeão do glory, duas vezes campeão do UFC, para esse cara nada é impossível. Maravilha, pessoal, vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast, meu querido Carrano, um grande abraço para você, quero saber se temos o abraço da cobrinha, vai para o seu amigo Mark Goddard esta vez, ou o Iri salvou a pele dele? Cara, não, não, não vai, olha, o próprio Iri Prohasca falou que, publicamente, tá certo, aí o pessoal vai falar, não, é porque ele tem espírito do samurai, não sei o que e tal, ele jamais ia reclamar da arbitragem e tudo, mas ele mesmo falou, e o, eu fui aqui, acompanhar inclusive esse ângulo que o Durinho disse que era do assento dele, e dá para ver, pô cara, foram, sem sacanagem, umas 10 cotoveladas na têmpora sem resposta, queria que fizesse o que, que abrisse um buraco ali, não é, não é assim, não é talvez aquele nocaute limpo, aquele nocaute, que a gente deixa o corpo tirado no chão, que a gente está acostumado a ver, mas eu não acho que seja uma interrupção problemática, não, você pode questionar, você pode contestar, mas não é um erro crasso, nem nada do tipo, não, Abraço da Cobrinha, Abraço da Cobrinha, da Lore, né, do MMA, que foi uma entrevista do Zé Aldo, que ele disse que estava fazendo, fingindo de moto, para comer o cu do covê, e, que absurdo, você pode testar a família, Carrano, vai te monetizar, não, e a tradução, traduziu literalmente, que ele queria fazer, tipo assim, ele estava se fingindo de moto, para fazer, para fazer sexo anal, com o profissional lá, da funerária, e aí todo mundo, para você entender nada, e nesse espírito aí, de, talvez não ter a sensibilidade, tato, para a literalidade, o quanto a literalidade, pode ser complicada, o Tom Aspen, deu uma declaração, eu não vou entrar, em concurso, de ficar medindo, meu órgão genital, aqui, com o Pavlovich, primeiro, porque nem no sentido figurado, nem no sentido literal, porque eu acho, que ele ganharia dos dois, ou seja, aquele momento íntimo, que eles compartilharam, às vezes na sauna, cortando o pé, aquele abraço apertado, admitindo, que não é bem servido, né Carrano? Eu achei, humilde, além de tudo, é um campeão humilde, mas, agora a gente entende, um pouco mais também, aquele abraço apertado, que eles compartilharam ali, antes do início do combate, né? Fica aí, então. Valeu, Durinho, um grande abraço para você, cara, obrigado aí pelo seu tempo, voltando aí de viagem, treinando, sempre bom bater um papo, ter uma opinião mais insider, de quem estava lá, e de quem luta, né, está dentro do octógono também, muito obrigado, meu amigo, um grande abraço, boa semana de treino para você. Valeu, Renato, obrigado, valeu Carrano, valeu galera aí, tamo junto, março, tamo de volta, acho que março, tamo de volta, valeu, tamo junto. Março é, março na Arábia Saudita, em Las Vegas, qual é o plano? Talvez seja em Miami, talvez seja em Miami, daí devo estar lutando em casa, segunda casa. Maravilha. Um grande abraço a todos, lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast, e no Spotify também. Tchau, tchau. It's all over! It's all over!